E olha, no primeiro semestre de 2022, as 27 subunidades da PNA no estado, sendo a sede do batalhão em Campo Grande, autuaram 571 pessoas por infrações ambientais, um pouco inferior ao primeiro semestre de 2021, que foram 621 autuações. Porém, os valores de multa foram maiores. Neste semestre, as multas arbitradas foram no valor de mais ou menos 11 milhões de reais. Falou 19% superior ao mesmo período do ano passado, em que foi registrado 9 milhões. Valores de multa dependem muito do tipo de infrações aí, né? Algumas possuem valores maiores, como por exemplo, a poluição. Uma única infração chega a 50 milhões de reais. Eu conversei hoje com o comandante geral aqui da PNA de Três Lagoas, ele trouxe os dados referentes à nossa região. Nesse primeiro semestre aí, a PNA tem atuado bastante, tem feito bastantes apreensões aqui na nossa região. Vamos conferir o que o comandante fala. Roda aí, põe no pulseiro. Olá, Rodrigo. Bom dia a você e a todos que acompanham o pulseiro de prata. Passando um balanço aí do nosso trabalho aí no primeiro semestre deste ano, fizemos 26 autuações aqui em Três Lagoas, totalizando aproximadamente 50 mil reais em multas. E a infração que teve a maior incidência aqui do nosso trabalho, totalizando 12, foram infrações ligadas à pesca. Portanto, continuamos aí com os nossos trabalhos e esperamos manter esse resultado ou melhorar no segundo semestre deste ano para finalizar com bons resultados aí, preservando o nosso meio ambiente e dando feedback aí para a nossa população.